Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar reutilizando o pote de margarina e a ideia de hoje tá super legal, super fácil e linda também, um kit mesa pra você tá reaproveitando, de quebra você ainda vai desestressar, vem comigo então, só não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar, beijo! Então amores, pras nossas ideias eu vou estar usando esses potes de margarina, um de 500 e um de 1kg e outras coisinhas também, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, ah eu vou estar utilizando os tubetes, tá vendo? Vou usar apenas dois, eu comprei a 3,90 esse pacotinho com 10, tá? Vou usar também guardanapo pra decopagem e prime caseiro, lembrando que a decoração é a gosto, então eu vou começar já com o pote aqui já limpo e eu vou começar já o corte, eu vou começar já tirando a aba da tampa, tá bom? Vou cortar toda a abinha, vou deixá-la bem rentinha Em seguida eu já vou vir fazendo um risco no pote, pra eu poder tá recortando também Eu tô deixando mais ou menos um dedo de distância entre as laterais pro centro, pra eu poder tá fazendo esse risco Agora eu vou pegar uma tampinha dessas de refrigerante mesmo, vou fazer uma demarcação no fundo desse pote E vai ficar desse jeitinho, tá vendo? E agora a gente vai recortar a nossa ideia Então depois da nossa ideia recortada, nós vamos agora passar o prime caseiro em toda a peça Então já estou aqui com o prime seco, eu passei apenas uma de mão, somente pra segurar a mesma tinta E agora eu vou vir com a tinta PVA branca Bom, então eu passei duas de mão de tinta, eu vou aguardar secar, tá vendo? Eu passei também na tampinha E a minha tinta já secou e agora eu vou vir com o guardanapo pré-decopado Então eu recortei o guardanapo da forma que eu achei que iria ficar legal, tirei as bordas E tirei também as películas do guardanapo e eu vou começar a acrescentar esse guardanapo na minha peça Então depois que eu coloquei o guardanapo aonde eu iria colar Eu coloquei, tá vendo? Eu vim agora com um pincel bem macio, umedecido com uma cola branca, diluído com água Então depois que eu fiz um lado do pote, eu vou fazer o outro lado do pote da mesma forma que eu fiz o primeiro lado Então eu já tô aqui com a peça toda no guardanapo, tá vendo? Já tá sequinho Eu fiz um poá também na tampa, tá vendo? Justamente pra não ter que colocar porque vai ficar no fundo E agora eu tô tirando o excesso com a ajuda de uma lixa, o excesso de guardanapo Então eu vou fazer uma decoração meio rústica aqui, eu vou pegar um sisal e eu vou começar a forrar no meu pote, tá? Mas aí é opcional, lembrando que você faz a decoração que você quiser, a decoração é totalmente a gosto E eu vou colar esse sisal em toda a borda ali do meu potinho E aí E assim ficou pronto. Então já passei o sisal nas bordas do potinho, ficou assim, agora eu tô tirando o excesso da linha. Lembrando que tem que passar um verniz, tá bom? Pra segurar a peça, pra ela ficar bem durável. E aí você encaixa a tampinha ali, ó. E tá prontinho o potinho. Agora a gente vai pegar o nosso tubete e a gente vai colocar, olha que fofura, gente, que facinho. E agora eu tô furando a tampinha do tubete com a ajuda de um ferro de solda pra poder fazer o saleiro. E também vou furar o outro pra fazer o paliteiro, vou furar o outro no centro. Tá vendo? E assim vai ficar a nossa ideia. Eu achei super facinho de fazer um charme essa ideia. Fala pra mim que não ficou uma ideia bem legal pra você poder tá levando pra sua mesa. Olha que chique! Então, ficamos com o lindo organizador de mesa. Eu achei super facinho, super útil. E quem é que não vai gostar, né? Dessa ideia aí, você pode colocar na mesa, você pode colocar na sua festa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like aqui pra mim saber que você gostou, tá bom? Se inscreve aí no canal, compartilha a nossa ideia. Bora então pra próxima que tá muito legal. Então, pra nossa próxima ideia, eu vou tá usando esse potão aqui. É um potão de um quilo. E eu fiz exatamente como eu fiz no primeiro. Eu tirei toda a borda da tampa, tá vendo? Eu perdi a parte do vídeo. Mas eu tirei a bordinha da tampinha bem rentinho, assim. E eu fiz um risco também, tá vendo? No potão, só que nas laterais. Fiz também o risco na parte de baixo do pote, tá vendo? Desse jeitinho aí que eu fiz. E agora a gente vai recortar. Então, assim ficou o nosso pote recortadinho. Desse jeitinho. E agora a gente vai vir também com o prime caseiro. Eu vou passar em todas as partes o prime caseiro. E eu já passei o prime caseiro. Ficou assim, tá vendo? E a gente vai aguardar esse prime ficar bem sequinho. Bem sequinho. E a gente vai vir depois também com a tinta PVA branca. Em todas as peças. Então, depois da nossa tinta seca, como a gente tá fazendo um kit, eu também vou tá reutilizando o mesmo papel pra guardanapo nessa peça, tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na peça anterior. Então, eu vou botar o guardanapo sobre a peça e vou vir com o meu pincel umedecido na cola branca diluída em água. Então, eu já forrei o papel em toda a peça, tá vendo? E o meu papel também já secou. E agora eu vou tirar o excesso de papel com a ajuda de uma lixa. Vocês viram que eu também fiz um poá na tampa. E eu vou repetir a decoração do pote anterior. Tá vendo? Eu vou botar o sisal ali, naquela parte de baixo do pote. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou colar o sisal em toda a volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E eu vou fazer uma decoração aí também nessa parte, eu vou envolver toda essa parte com um sisal também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto